Querem parar com isso, por favor? Briga de cachorro não é o que eu chamo de divertimento. Parem! Isso mesmo! Sumam! Assim é bem melhor. Que bom! Agora posso ter paz e sossego enquanto eu como. Oi, Lulu! Puxa, esses sanduíches são formidáveis, hein? Por favor! Eu estou sumindo. Faz dias que eu não como, sabe? Não acredito, Bolinha, mas pegue um. Obrigado. Eu disse um, não dois. Foi o que eu peguei. Um punhado. Ótimo. Que mágica de sumiço. São ótimos e são meus. Vem, tchau. Bolinha, o verdadeiro aspirador humano. Mas ainda deixou metade. Oi, Lulu! Sabe, eu estava dizendo que sua mãe é ótima cozinheira. Claro, Juca. Não, eu não estou mentindo, não. Eu acho que sua mãe cozinha muito bem. Palavra! Tá bom, não diga nada. Pode pegar um. Muito obrigado. Sabe, eu não comi nada desde o café. Isso está ótimo. O melhor sanduíche que comi em minha vida. Palavra! É tão bom que não consigo comer só um. Sabe, Lulu, a sua mãe continua uma ótima cozinheira. Escute, eu queria ficar e conversar com você, mas eu não tenho muito tempo. Bem, Lulu, a gente se vê. E não esqueça de dizer à sua mãe que ela é ótima. Se o mundo fosse feito de sorvete, eu queria só pra mim e não daria nada pra... É melhor dar o fora daqui se quiser evitar que o sorvete caia naquele saco sem fundo. Urubus à minha direita e Urubus à minha esquerda. O que eu posso fazer é uma situação terrível. Eu acho que eu vou me esconder. Mas que azar. De todos os becos da cidade, eu tinha que escolher onde você estava. Eu devia saber que você andava por aqui atrás de latas de lixo. O que está acontecendo? Eles são bons amigos. Ei, Juca! O que foi? Ah, o problema é aquele malandro do Bolinha, Lulu. Tudo que acontece de errado no mundo é por causa dele. Quê? Bolinha, o que é com você, Juca? Eu não conheço nenhum Juca e nunca ouvi falar desse nome imbecil. Não quero tirar conclusões erradas, mas acho que eles brigaram. Mas isso é uma pena, eles sempre foram bons amigos. Bem, acho que devo agradecer porque agora meu sorvete está garantido em minhas mãos. Somos o melhor clube da cidade, vocês estão fora da jogada. Fora daqui! Estamos salvos, aqui estamos seguros. Não, vocês não estão seguros em lugar nenhum. Tudo bem, Mané, eles estão morrendo de medo. Podemos entrar sem nenhum problema. Uhum. É, e quando tornarem a encontrar o Juca e o Bolinha, podem avisar que agora o bando da Zona Norte é o número um. Ei, pessoal, aconteceu uma coisa horrível entre Juca e Bolinha. Mas, o que é com vocês dois? Bom, nós tomamos conta do clubinho. É por isso que eles estão malitos. Tchauzinho pra você, hein? Zico, você anda vendo muitos filmes de cowboy. Por que vocês não me contam o que está acontecendo? Tudo porque o Juca e o Bolinha tiveram uma discussão e abandonaram o clube. Mesmo um grêmio infantil precisa de um líder, não é? Sim, eu sei, mas deve haver uma maneira de evitar que esses rapazes tomem conta daqui. Me diga o que aconteceu para que ficassem tão zangados. Bem, Lulu, tudo começou com uma infeliz coincidência. É? Que tipo de coincidência? Por azar, eles são muito convencidos para voltarem às boas. Tudo começou há duas semanas. O Bolinha vinha economizando sua mesada há muito tempo para comprar um traje índio. Finalmente conseguiu comprar. Estava todo orgulhoso até que viu o Juca com o mesmo traje. Não sei se o Bolinha ficou com raiva porque a roupa era a mesma ou porque o Juca ficou melhor dentro dela. Seja como for, ficaram loucos da vida e estão nessa ridícula situação. Eles não falam um com o outro há duas semanas? Se o silêncio é ouro, eles estão riquíssimos. Nós temos que arranjar um jeito de reunir de novo os dois. Mas em lugar de apelar para os velhos trocas, por que não dizer a eles que estão agindo como crianças? Para que percebam a bobagem que é essa briga. Ah, não adianta, Lulu. Eles são crianças. Tentamos tudo, menos com uma arábica para reunir de novo esses dois. Se não fizerem as fases, o nosso clube vai desaparecer. Ei, eu tive uma grande ideia! Eu vejo vocês depois. Vai dar certo! O que será que a Lulu vai fazer? Bom, seja o que for, é um truque. Oi, é a Lulu, bolinha. Me encontre na lanchonete em 15 minutos e eu compro uma coisa para compensar o sanduíche que você roubou. Digo, que eu lhe dei. Até logo mais. Tchau, tchau. Que gêmeo que eu sou. Juca? Sim, sou eu, Lulu. Me encontre na lanchonete daqui 15 minutos e eu lhe pago um belo sorvete. Formidável! Até logo mais! Agora já chega, vou andando. Oi, quer me dar três sorvetes com soda, por favor? Hum, três sodas? Sim, vão chegar dois amigos meus. Ah, é pra já. E pra você, Lulu, uma porção extra de sorvete. Prontinho. Eu já cheguei! Uau! Oi, bolinha, eu já pedi. Ei, uma soda chocolate dupla é minha predileta. E você comprou pra mim? Como eu prometi. Mas pra quem é aquele outro ali? Ah, bem, é para o... Oi, como vai? Eu me atrasei porque tive que parar pra ver uns... Ah! O que tá fazendo esse bolão aqui? Ah, já entendi. Essa outra soda é pro cabeçudo Juca, não é? Uhum, para ser franca, é. Você vai cair fora porque eu cheguei primeiro. Não preciso de outra soda. O que quer dizer com isso? Adivinhe. Por que vocês não se acalmam e tomam as sodas? Não vou tomar nada enquanto essa grande baleia branca estiver aqui. Bem, então beba até estourar porque eu vou e me embora. Ah! Hum! Ei, espere um pouco! Da próxima vez que eu tiver uma ideia brilhante como esta, me lembrem pra me lembrar pra não ter... E o que faço com as sodas? Não se preocupe, eu encomendei e eu vou pagar. É minha recompensa por ser uma pacifista. Não posso desperdiçar isto. Não posso desperdiçar isto. Me sinto como um balão de água. Hum! 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 Se aqueles dois idiotas soubessem como eu sofri bebendo as três sodas, eles tinham bebido. Bem, há um jeito de fazer os dois voltarem a ser amigos sem brigar com nenhum. Ah! 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 Uau! É a porta! Ah! Resolvi! Vou pregar um susto naqueles dois! Oi, bolinha! Sou eu, a intrometida! Escute! Sinto muito o que aconteceu hoje Podemos conversar? Vamos fazer um piquenique no bosque Eu levo sanduíches Certo, me espere em frente da caverna falsa daqui a meia hora Sim, vai ser ótimo Grande, tchau Faça outra ligação E tudo arranjado Oi, Juca, sou eu Desculpe o que aconteceu, Ollie Quero explicar tudo pessoalmente Podemos dar uma voltinha pelo bosque Que pode me encontrar dentro de meia hora Em frente da caverna falsa Espero você lá, Juca, tchau Os dois não desconfiam de nada Ficarão tão assustados que farão as pazes Se não correr, vão chegar antes de mim Lá está Que tipo de animais selvagens vivem num lugar tão escuro como este? Ei, alguém aí dentro? Pumas, búfalos, ursos, qualquer coisa Estão chegando, vou me aprontar O que é isto? O que é isto? Minha mãe Essa não é você? É você? O que está fazendo aqui? Lulu me chamou, queria que eu encontrasse com ela aqui Qual é a sua desculpa, hein? A mesma, ela me chamou Sinto o cheiro de rato Rato chamado Lulu Ela está sempre metendo o nariz Vocês me pegaram É verdade, eu menti para vocês virem aqui porque achei que se eu os assustasse vocês voltariam a ser amigos Ora, vamos Levaram um sustinho, não levaram? É preciso mais do que o Ivar para fazer isso Eu não quero mais saber dele enquanto eu estiver vivo Ah, o que foi? Ah, tem mais algum amigo escolhido na caverna, Lulu? Não, eu vim aqui sozinha Ah, a caverna está assombrada Ah, eu também sozinha 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 Não foram educados me deixando numa caverna assombrada como esta Eles podem continuar brigando até a morte Se não temos um líder, o bando da zona norte vai acabar com a gente Tentamos tudo, menos goma arábica para reunir esses dois Ah, preciso dar um jeito nisso Ei, eu tenho um último plano brilhante Para me salvar de afogamento, eles precisam estar juntos Ah, sim, nada junta melhor as pessoas do que o perigo Ah, eu sou tão esperta Ah, me venha Bem, o plano exige que eu esteja de pés molhados Está frio, se não me salvarem, vir o sorvete Acho que preciso ir para o meio para convencer os dois Bem, na minha opinião, quando os dois me virem afogando Vão esquecer que estão brigados Ao menos até que me salvem Perceberão que trabalham bem juntos e serão amigos de novo Pode ser É agora Socorro! Me ajudem! Me ajudem! Ah, é a Lulu! Está se afogando! É o Jacó! Eu estou em perigo! Aguente aí, Lulu! Vou salvar você! O quê? Você de novo? Seu baleia! Eu mesmo vou resolver este caso Lulu não precisa de você porque eu estou aqui, ouviu? Toma daqui, bolinha, porque eu vou salvar Lulu sozinho Socorro! Isso é o que nós vamos ver Eu já vou, Lulu! Ai, ai! Eu disse que ia resolver o caso, gorducho! Não põe as mãos em mim, seu porco! Tem que ter muita coragem para me chamar de porco! E tem que ter muita coragem para ser um porco! Para mim, chega! Ah, esquece! Eu vou embora! Ei, espera aí vocês dois Não podem cooperar um pouco para me salvar deste perigo? Não faço nada que ele também queira fazer! E o mesmo acontece comigo, ouviu? Não falaria com você nem que fosse o último homem da terra! E se eu fosse o último homem, não iria escutar você! Ei, esperem um pouco! Voltem aqui! Como é que eu fico? Parece que estou me afogando! Socorro! Voltem aqui! Ei, minha sorte que estava fingindo Ai, meus grandes golpes parecem piadinhas sem graça! Ai, minha ideia já nasceu morta! O que aconteceu? O que aconteceu? Ah, nunca mais me falem daqueles dois grandes idiotas! Se você não conseguiu ser uma diplomata carequinha e eu, podemos desistir e esquecer o nosso clube! Seria o mesmo se o clube aceitasse esses dois pés de chinelo! Ah, foi bem divertido enquanto durou! Sim, só se acabou! Depois do que seus chefes fizeram comigo, não vão esperar que fique triste por causa do clube! Porque não fico! Oh, olha! Aí vem o mané! Raul, Luzia! Uau! Você parece abatido, Zico! Eu economizei durante meses pra poder comprar essa roupa! Ora, e seus íntios? Não, custa muito caro! Além disso, o clube só tem lugar para um chefe, Lulu! Raul, grande chefe, Zico! Você está dirindo ao inimigo, Lulu! Sabe que eles só querem invadir e liquidar com o nosso clube! É, Lulu, o que há com você? Pensei que estivesse do nosso lado! Não tratamos você sempre como uma sócia? Não, vocês sempre me deixaram fora porque sou menina! Como podem esperar lealdade de minha parte depois disso? Coragem! Vocês foram derrotados! E já que conversam, podem passar para o nosso lado, continuando a usar a sede do clube! Não podemos fazer isso! Eu prefiro ser queimado vivo! Ah, então preferem isso, é? Bom, vão caindo fora se não querem ficar do nosso lado! E não apareçam mais na minha frente! Ou vocês serão escalpelados! Vocês não passam de selvagens! Agora vamos começar a dança da vitória, hein? Irmão Tito, está vendo isso? Eu desisto! Não podemos de jeito nenhum competir com um clube que tenha um verdadeiro chefe! Claro, já não temos ninguém para esse cargo! Isso me dá uma grande ideia! Chegue perto para escutar melhor! Bem, agora eu faço qualquer coisa! Vamos em frente! Joga, aconteceu uma coisa horrível! Você tem que ver comigo depressa! Mas papai me mandou cortar a grama! O clube corre perigo! Escute só! Bolinha, é o Plínio! Abra! Eu estou muito ocupado e não vou receber ninguém! Ah, muito ocupado para saber que o bando da Zona S tomou o nosso clube e que Lulu está do lado deles! Você deve estar brincando! O Zico tomou conta e está vestido como chefe índio! Como chefe índio? Carequinha e eu ficamos sozinhos para defender o clube! E eles têm um chefe! Estão fazendo a dança da vitória! Não me diga! Para comemorar! Acha que a roupa faz um chefe, hein? Eu acho que sim! Está bem! Se é o que ele pensa, eu tenho uma grande surpresa para ele! Temos dois chefes, você é só um! Se é o que ele pensa, eu sei! O Zico... Temos dois chefes, você é só um! Ei, Lulu, liga dançar com a gente, Lulu! Vem dançar com a gente! Queens você é só um! Este clube é o nosso clube! Este clube é o nosso clube! Este clube é o nosso clube Calha em fora! Este é a reserva azul da norte! Este clube é o nosso clube 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 O céu saiu fora daqui! Este é o nosso clube Este clube é o nosso clube Este clube é o nosso clube Este clube é o nosso clube, este clube é o nosso clube, este clube é o nosso clube, este clube é o nosso clube. Nossa clima é melhor nessa cidade, por perto não voltem mais. Poxa Lulu, é bom e você? Mas por que ficou do lado deles, hein? É simples, eles tinham um chefe, isso é bom. Mas vocês tem dois, isso é melhor. Ainda bem que arranjamos roupas de chefe. É claro. Nós dois bancamos os idiotas nesse negócio todo, não acha, grande chefe? Até grandes chefes fazem besteiras, vamos ter conversa. Bem, acho que podem voltar a ser amigos. Certo! Bem, vamos dançar em comemoração da nove grande aliança, vamos, dançem! Bem, vamos dançar!